Vamos falar um pouquinho de esporte agora, porque atletas de várias partes da região, do estado, estão participando imprudente dos Jogos da Juventude. Uma vitrine, tá bom? A competição vai até o próximo sábado com disputas em 19 modalidades. É fácil identificar os carecas que vieram de Lençóis Paulista para participar dos Jogos Abertos da Juventude pela primeira vez. Decidimos fazer isso, porque é a nossa primeira vez, para dar uma brincada nos Jogos. A equipe do basquete sub-16 enfrentou o time de Araraquara em uma disputa acirrada. Realmente é que as equipes são bem mais fortes, né? E eu creio que isso é uma experiência muito boa para a gente, que vai evoluir bastante. Jogos, vários jogos aqui e estamos aqui para melhorar, né? Entre os competidores jovens que têm de 9 a 19 anos representando vários municípios paulistas, O evento é visto como uma vitrine na apresentação de novos talentos. Nós temos olheiros de todas as modalidades circulando pelas quadras para ver esses talentos e indicá-los para as grandes equipes que são a base do desporto de alto rendimento do país. Cerca de 4 mil atletas de 148 cidades estão participando da etapa final do campeonato, que conta com 19 modalidades, entre elas handball, vôlei e futebol de salão. Aqui é onde o atleta se revela e é o ponto de partida para ele ir para o alto nível. Tanto que nós temos aqui atletas que já fazem parte de seleção brasileira e estão aqui representando cada um sua cidade. Não é a primeira vez que Presidente Prudente recebe uma competição dessa grandiosidade. O município se destaca pela estrutura do complexo esportivo que permite a troca de informações entre os atletas de várias modalidades. Nesta outra quadra, São José do Rio Preto enfrentou o São José dos Campos. A graça de 19 anos percorreu 650 quilômetros da região do Vale do Paraíba até Presidente Prudente. É sempre uma oportunidade de jogar novos campeonatos e tal. E com tantos times assim é sempre bom, porque tem muitos técnicos e assim a gente vai evoluindo e chamando mais atenção dos olheiros, né? Valeu a viagem. Estou um pouco cansada ainda me recuperando, mas valeu. E é um momento para quem já participou, fica para toda a vida, né? A gente não esquece dessa interação com amigos, de poder sair da casa da gente, dormir em outro local, ter essa experiência, um contato novo com outras pessoas, uma outra localidade e quem sabe viver do esporte através do seu próprio talento. Presidente Prudente é muito forte em várias modalidades. Que legal que está abrigando essa competição. E sucesso para todos vocês aí, tá bom?